A volta para o próprio interior é o encontro com a verdade, beleza e bondade de Deus. Aristóteles fez uma distinção entre potência e ato, isto é, uma atitude de ação e outra de latência. A primeira ele atribuiu ao Criador, chamando-o de ato puro, que seria a total realização, a completa conscientização. E a outra seria uma mistura entre a ação e a inação, o certo com a sua ausência, o bem com a sua carência. Sempre como negação, omissão ou alteração ao que existe. Pois tudo o que há de bom, e só poderia ser bom, porque tudo o que é só pode ser belo, verdadeiro, evidentemente, e bom. Página 104 do livro A Glorificação Do Dr. Norberto Kepp Do Dr. Norberto Kepp